Oi, eu sou a Risa, esse é o canal Cardafo Receitas. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita de sumo de cenoura. Só que eu não falo, nesse sumo de cenoura eu vou utilizar uma xícara de amora. A minha amora é a amora miúra, tá? Vou usar o sumo de limão e a raspa também. Pra isso eu vou pegar uma cenoura e vou ralar ela. Pra facilitar no liquidificador, não forçar muito ele e não ficar pedaço. Fica muito bom quando você faz assim. Em primeiro lugar eu vou bater as amoras. A amora tá congelada, tá? Que eu vou pegando todo dia, é muito perecível. Se você não consegue guardar a amora, é mais de 24 horas. Então eu congelo, já pego no pezinho e já vou guardando. Eu lavo, elas estão lavadas e vou congelando. É assim que eu mantenho, consigo tanta quantidade de amora. Porque é muito difícil. Aqui, por exemplo, eu tenho um pé, eu vou lá na área comum do condomínio e banho também. Porque eu mantei lá uns dois pés e tenho o meu dando. Aí eu consigo uma quantidade boa. Mas no contrário, você com o pé, você disputa muito com os passarinhos. Então é difícil você conseguir uma quantidade. Então você vai juntando todo dia. Você vai ter pitanga, amora. É assim que eu faço. É uma xícara de 200 ml de amora. Meio litro de água. Tá bem gelada também essa água. Pra ajudar. Primeiro lugar, vou bater a amora. Porque ela tem estalinho e tal. Então eu vou dar uma peneirada. E a cenoura eu não vou peneirar. Então eu vou bater primeiro a amora e vou peneirar. Pronto. Agora eu vou peneirar. Tá cheio de gelinho. Peneirei. Agora eu vou botar uma raspinha de limão. Com o lado fino, tá? Eu vou botar meio limão. O limão ajuda a fixar o ferro. É muito bom que sempre que fizer um suco, você colocar umas gotinhas de limão. Vou colocar uma xícara de cenoura ralada, tá? Pra quem tá sofrendo dos sintomas da menopausa, a amora ajuda muito, tá? É uma maneira diferente, um modo diferente pra você utilizar o suco de amora. Já tem outro suco de amora no águas de coco, no canal. Vou deixar na descrição pra vocês darem uma olhada nesse suco, tá? Adoçar, adoça da forma que você preferir. Com adoçante, açúcar mascavo, melo. Ou toma ele sem açúcar, tá? Que é muito saudável também. Tem o doce da cenoura, da amora, tá? Quem não tá, não tem hábitos de comer açúcar, vai tranquilo, vai tomar esse suco. Agora eu vou bater no liquidificador. Vou colocar aqui. Olha a cor desse suco, que maravilha. Vou experimentar, que adoro esse suco. Maravilhoso. Uma delícia. O gostinho da amora com a cenoura combina muito. Doce, gostinho da terra. Muito bom. Muito bom mesmo. Parece até de beterraba, mas não, é de cenoura com amora. Então, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe, comentem. Acione o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Um beijão. E até a próxima. Saúde para todos.